A atriz Carolina Ferraz diz quando a positividade incomoda. Dias atrás, um vídeo da atriz e apresentadora Carolina Ferraz condenando a chamada positividade tóxica ganhou lofotes na mídia. Tudo porque a artista declarou que a prática de esconder sentimentos negativos pode sim afetar a saúde mental de todos. Veja o vídeo. Bom gente, hoje aconteceu o seguinte, eu abri o Instagram, a primeira coisa que me apareceu foi uma pessoa dizendo assim, oi, bom dia, e aí, o que você já fez hoje pra se tornar um ser humano melhor? Eu cancelei a pessoa. Falei, o que é isso? A gente acorda, já se depara com essa situação de todos os dias. Meu Deus, essa é a sua obrigação de você ser um ser humano melhor, eu já sou comprometida comigo mesma, quero melhorar, quero ser um ser humano melhor, mas esse povo fazendo coaching da alegria é muito irritante, essa positividade tóxica é muito chata, sabe? Tem uma amiga, a mãe faleceu, deixa a pessoa sofrer, gente, deixa ela ficar de luto, ela vai se recuperar, é evidente, mas pra se recuperar você precisa viver aquela dor. Não tem que ficar o tempo todo dizendo, nossa, vai ficar ótimo nesse cabelo, daqui a pouco passa, eu sei o que daqui a pouco passa, mas agora ela tá mal, vamos acolher a dor dela, não dá pra você acordar todo dia e dizer, puxa, hoje o que eu já fiz pra ser a pessoa que eu quero ser amanhã, eu sei, por que isso? Tem dia que eu acordo, o máximo que eu consigo é acordar, é trabalhar, é responder meus e-mails, o máximo que eu consigo naquele dia, sabe, é tomar decisões do dia a dia, essa obrigação chatérrima, eu parei de ser a pessoa imediatamente, imediatamente, é muito chato, tá, que eu quero que você seja feliz, que eu quero que todo mundo se torne uma pessoa melhor, eu também, mas o que que é isso? O que que você só fez hoje pra ser um ser humano melhor? Nada, minha filha, te cancelei, comecei a...